O governo do estado promoveu três ações para o fortalecimento do controle Foi lançado o portal da transparência, o manual de orientações na segunda edição do Maranhão Transparente e ainda assinada a adesão ao programa de fortalecimento da atividade correcional O Maranhão é o primeiro do ranking nacional Brasil Transparente, segundo a CGU O estado subiu 24 posições após medidas adotadas a partir de 2015 Nós estamos desde 2015 fazendo esse aprimoramento Lançamos em 2015 e agora temos um portal ainda mais moderno Vale dizer, mais acessível, mais transparente, com mais informações para que o cidadão ou a cidadã que contribui com seus impostos e que diariamente é destinatário de políticas públicas possa acompanhar aquilo que o governo vem fazendo, controlar e cobrar a ação de governo Esse é um novo pacote de ações de transparência para fortalecer o controle social e promover a prevenção e combate à corrupção no estado e com o manual prático de orientações É um compilamento das normas, dos regramentos para que se façam os procedimentos corretos, com transparência com correção, da melhor forma para que o serviço público tenha mais qualidade e mais eficiência que isso é um dos parâmetros do nosso governo O novo portal da transparência vem com mudanças O foco muito foi trabalhar a questão do entendimento A gente sabe que aqueles vários números às vezes dificultam o entendimento Então esse foi um dos focos principais Permitir que o cidadão comum possa entender como é que a máquina do estado está funcionando como é para onde está indo o dinheiro, onde as coisas estão acontecendo Ações consideradas bastante importantes para todo o Maranhão É um conjunto de ações para fortalecer o controle interno fortalecer a transparência da gestão pública e exatamente permitir o acesso ao controle social que é quando o governo do estado convida o cidadão a fiscalizar as ações do governo É mais um passo dado pela transparência para a prevenção da corrupção É muito bom